E se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha lhe ver Lhe trazer um pá de cheiro, nega Pra derramar em você Veste ser vestido novo, nega Vamos veste antes de chover Veste ser vestido novo, nega Se tira, me dá prazer E quando chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo Procurando o girassol Lhe cantando o belo shot Dando cheiro no cancote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite, meia até logo Até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha lhe ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha lhe ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha lhe ver Lhe trazer um pá de cheiro, nega Pra derramar em você Veste ser vestido novo, nega Vamos veste antes de chover Volte ser vestido logo, nega Se tira, me dá prazer E quando chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo Procurando o girassol Lhe cantando o belo shot Dando cheiro no cancote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite, meia até logo Até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha lhe ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha lhe ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha lhe ver Música Música